A gente quer respeito pra ser feliz de novo, quer alguém que lute do lado do povo. Ciro é a esperança do nosso país. Ciro 12. A gente quer de volta a nossa dignidade. Ciro, Ciro, a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e o coração a mil. É Ciro presidente, presidente do Brasil. Ciro Gomes, o Pirambu está convidando você pra vir conquistar os corações das pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. Você conquista todo o Nordeste e por que não todo o Brasil? Você é o melhor presidente. Ciro 12 sim, com certeza, com certeza. Ciro, Ciro, Ciro presidente, Ciro, Ciro. Estou com Ciro Gomes, número 12. Esse é o melhor para o Brasil. Ciro, número 12. Pra fazer acontecer é um passo importante, um passo seguro. Que o que está em jogo é o nosso futuro. Ele está preparado pra objetivar as ações que realmente sejam benefícios do povo. Ciro Gomes é a esperança do Brasil. Presidente, presidente do Brasil. Ciro, Ciro, a gente quer mudança. Nós estamos juntos com o Ciro por um Ceará melhor e mais forte. Eu voto no Ciro Gomes, número 12, porque pra mim e pra toda a Fortaleza ele é o melhor presidente do Brasil. Eu voto é no Ciro, número 12, presidente pro nosso Brasil. Ciro, presidente, Ciro, presidente, Ciro.